Foi preso nesta quarta-feira o homem que assassinou a jovem Priscila Justino de Oliveira, de 27 anos, no último dia 3 de junho, na cidade de Tupanatinga, no Agreste Pernambucano. Um feminicídio que chocou toda a região. Priscila foi morta com vários disparos de arma de fogo em frente à filha do casal. O caso teve repercussão nacional. Viajar! Não, não, você vai casar. Essa menina, ela batia na cabeça dela, isso, um relacionamento abusivo, o cara não deixava ela fazer nada. Ela pulou fora, primeiro dia de emprego, ele foi lá e matou ela. E esse cara, ele é tão sarcástico, tão nojento, desculpe o termo, desculpe o termo, tão covarde, que ele esperou o primeiro dia de trabalho porque ela estava ansiosa por isso. O ex-companheiro da vítima estava foragido desde o momento do crime. E após intensa investigação da Polícia Civil, se entregou às autoridades. O portal Olha Aqui Notícias conversou com o delegado de Tupanatinga, doutor Adriano Jorge, que deu detalhes sobre o caso e a prisão do indivíduo. Bom, sobre esse feminicídio que aconteceu agora no dia 3 de junho, na cidade de Tupanatinga, trata-se de um casal que estavam separados há mais de um ano e o ex-marido, que não aceitava o término do relacionamento e que já vinha perseguindo a ex-esposa, nos locais que ela frequentava, ameaçava, mandava sempre recados, dizendo que se ela arrumasse alguém, iria matá-la, bem como matar o rapaz que ela viesse a se relacionar. E assim ele concretizou as promessas que tinha feito. A Priscila, a vítima, ela arrumou seu emprego e no primeiro dia de trabalho, ela indo em direção ao trabalho, assim que chegou no local, entrou no estabelecimento comercial, o ex-marido perseguiu a mulher, ficou esperando, depois seguiu. E quando a mulher chegou aqui, entrou no local de trabalho junto com a filha do casal de 12 anos, já é meio importante falar isso, ele simplesmente entrou na residência, no local de trabalho e disparou contra a mulher. Teve diversos tiros na mulher, nunca morreu, mais mulher, nunca morreu no mesmo local. Ele foi em direção à mata, passou a ficar alguns dias escondido. A equipe da Polícia Civil da cidade do Panatinho fez um excelente trabalho, a equipe de investigação é perfeita. E ao concluir as investigações, enviamos o inquérito em cerca de 48 horas, com pedido de prisão. A juíza concordou com o nosso entendimento aqui da Polícia Civil, deferiu a preventiva e aí nós iniciamos os trabalhos de investigações. E aí a gente sabia que o Paradeiro de Leira, na zona rural, no meio da mata, num local de muito difícil acesso, nós conseguimos, passamos os últimos dias na mata localizando, conseguimos encontrar o Paradeiro de Leira, os locais que ele dormia, as residências abandonadas e os locais da mata no qual ele dormia. E aí o cerco foi se fechando, as possibilidades de local dele foram sendo encerradas e ele, sabendo que não tinha mais o que fazer, sabia que a casa tinha caído, resolveu entrar em contato com o advogado dele e disse que tinha a intenção de colaborar com a Justiça. Então, mais uma vez, a Polícia Civil, que é a 19ª DSEC, Delegância Seccional, concluiu o caso, sobre a coordenação da equipe de investigação da cidade do Panatinga. E aí fizemos a prisão e agora o sujeito vai ser encaminhado para a cidade de Arco Verde e, posteriormente, vai para a audiência de custódia e, consequentemente, para o presídio, para poder responder pelo seu crime praticado.